Fechamento Touro de Ouro, com Pabllo Spire, oferecimento Exped, o melhor da XP Inc. para tirar o melhor de você. Bem-vindos a mais um Fechamento Touro de Ouro. E hoje o mercado esteve bem volátil, um vai e vem maluco. O mercado trocou de sinal um monte de vezes. Dá uma olhada nessa linha laranja nessa imagem da Bloomberg. É o fechamento de ontem, olha que a bolsa foi para cima, foi para baixo, foi para cima, foi para baixo. Mas mais do que 10 vezes, como se o tourinho e o urso estivessem rolando numa briga no chão, se revezando várias vezes quem ficava em cima batendo no outro. No fim do dia, empatou. Na verdade, a bolsa caiu quase nada, 0,1%. Bom, bem como nos Estados Unidos, as ações de bancos no Brasil tiveram um dia positivo, com a expectativa de alta de juros lá e cá. Amanhã, gente, é super quarta, tem reunião de juros no Brasil e nos Estados Unidos. E as expectativas é que ambos subam a taxa de juros. O Brasil deve subir um ponto percentual para 12,75 e os Estados Unidos devem subir 0,5% para 1%. Já as ações que sofrem com a alta de juros, como empresas de varejo online, os e-commerce, apanharam hoje, caíram e não deixaram o Ibovespa performar melhor, ter um desempenho melhor. As ações da Petrobras também avançaram, mesmo com a queda de quase 2,5% no preço do barril do petróleo. A estatal anunciou um reajuste de 6,7% no preço do querosene. Na contramão, os dados da B3 de que os estrangeiros retiraram, sacaram 7,7 bilhões de reais do mercado de ações em abril. A primeira saída desde setembro pesou no nosso Ibovespa e também não deixou a bolsa terminar em alta. O Real voltou a ter um bom desempenho, apoiado pelo exterior e pela intervenção do Banco Central do Brasil no câmbio, a terceira nas últimas semanas. Nesta manhã, o Banco Central realizou um leilão extra de swap cambial de 1 bilhão de dólares. Vendeu 1 bilhão de dólares, arrefeceu o dólar, que ontem bateu 5,10. É isso aí que você ouviu. No fim do dia, o Ibovespa B3, depois dessa batalha e essa montanha russa toda, terminou praticamente no 0 a 0, com 0,1% de queda aos 106.528 pontos. Já o dólar, que ontem bateu 5,10, fechou aos 4, caiu o dia inteiro, dá uma olhada, caiu o dia inteiro, fechou na mínima do dia, o que é bom, aos R$ 4,96, com 2,40% de queda. E se você se interessa pelos indicadores econômicos que a gente cobre aqui no fechamento, o touro de ouro e como eles pressionam, movimentam as manés dos mercados, a bolsa, o dólar e os juros, acesse a newcursos.com.br e invista no melhor curso de indicadores econômicos do Brasil, o curso touro de ouro. newcursos.com.br, tudo junto, e compre o curso touro de ouro em 12 vezes de menos de R$ 75,00 por mês, com o voucher de desconto fechamento. E se você quiser me seguir nas minhas redes sociais, o meu arroba é arroba Pablo Spire, arroba Pablo S-P-Y-E-R. Gente, é isso aí, nos vemos amanhã, aqui na Jovem Pan, no Minuto, touro de ouro no Jornal da Manhã. Eu sou Pablo, boa noite. Olá, e torinho! Olá, e torinho! Fechamento touro de ouro, com Pablo Spire. Fechamento touro de ouro, com Deus, e torinho! Fechamento touro de ouro, com Deus, Fechamento touro de ouro! Obrigado.